Sejam todos muito bem-vindos à minha cozinha, é um prazer receber vocês aqui. Eu me chamo Rose, moro há 14 anos na Itália porque sou casada com italiano. E ao longo desses 14 anos eu aprendi muito da culinária italiana com a minha sogra, com amigos, com a família do meu marido e simplesmente me apaixonei por essa culinária. Eu tenho certeza que vocês também vão se surpreender ao descobrir o quanto ela é simples e fascinante. E também vão se apaixonar por ela. Então fica aqui comigo que eu tenho muita receita gostosa pra dividir com vocês. E hoje a receita é pra lado especial, ragu italiano, o molho à bolognesa. Pra ele você vai precisar de 400 ml de polpa de tomate, 300 gramas de carne moída magra, azeite de oliva, duas ou três colheres, 400 ml de água, uma cenoura ralada média, um salsão ralado médio, sal a gosto e uma colher de concentrado de tomate. Tchau. 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 Aqui é importante você deixar o salsão e a cenoura misturarem bem e ficar no fogo até eles ficarem bem murchinhos. Porque no final eles não vão nem aparecer. Eles servem só nessa receita pra dar sabor. Uma coisa que eu gostaria de comentar com vocês é que esse é o molho à bolognesa, o ragu, que a gente considera magro, porque a carne é magra. Eu usei só carne moída magra. Tem outros tipos de ragu também, que vão utilizar dos linguiças, carnes mais gordas. Esse aqui eu uso sempre, é o que eu mais faço, até porque eu tenho um menininho de três anos. Eu usei muito na introdução alimentar dele, quando ele começou a comer, quando eu fazia purê de batata. Ou no primeiro prato de pasta que ele comeu, esse foi o ragu. Então, esse é o que eu mais uso. Mas tem outros também com carnes mais gordas. Vocês querendo, a gente pode mais pra frente também fazer. Eu posso trazer pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto O molho a bolognese pode ser utilizado em vários tipos de receitas, você pode utilizar ele na lasanha, você pode utilizar ele no talharim que eu fiz, foi o meu primeiro vídeo, eu vou deixar linkado aqui para vocês. Em vários tipos de massa ele pode ser utilizado, é uma receita muito versátil e vocês vão ver que é super prática de fazer. É importante também eu falar para vocês que o tempo de cozimento do ragu é precioso. A minha sogra deixa, e eu também, deixo de uma hora e meia a duas horas. Ele tem que incorporar bem, ele tem que diminuir, ele tem que engrossar bem. E isso vai com o tempo de cozimento. Quanto mais no fogo, mais cozido ele fica, mais grossinho ele fica. Então assim, isso também depende do gosto de cada um e também do tempo de cada um. Mas eu acho que o meu ficou uma hora e meia e olha só como ele já mudou, já ficou bem mais encorpado. E é isso pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da receita. Curte, se inscreve, compartilha, me ajuda a compartilhar o sabor genuíno italiano e muito amor por todo esse mundo. Deus abençoe a cada um de vocês, um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau!